Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da TV Deusa Branca. Eu sou o Rafael Cordeiro e vamos lá para mais um vídeo. Editor, roda a vinheta. Em Tupanatinga, o Dia das Mães chegou antes do esperado. O prefeito Silvio Roque e sua equipe gestora realizam um grandioso evento, homenageando as mães da sua amada cidade. Aquela tarde do dia 10 não poderia ser diferente. Um dia de comemorações, repleto de crianças brincando, se divertindo gratuitamente. Que mãe não iria gostar? Essa ideia foi genial. Mas a tarde não para por aí. Durante o evento, a dupla Ícaro e Vitório brilharam em um show único, emocionando a todos. Além de proporcionar a felicidade das mães vendo seus filhos felizes, presentes foram sorteados. TVs, geladeiras, fogões, lavadoras, micro-ondas e outras centenas de brindes. Emocionado, o prefeito foi o único a fazer o uso da palavra. Sinta no coração como fosse o Espírito de Deus, Deus estando aqui presente no meio de vocês aí e dentro do coração de vocês. Com uma oração, agradeceu a Deus por poder compartilhar com as famílias de sua cidade e suas conquistas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Daz o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos uns aos outros. Assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Mas não deixe essa cidade, esse povo, essas mães caírem em tentação. Livra todos eles, todas essas mães, os pais, essa cidade, de todos os maus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todas as mães e a nossa cidade. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todas as mães e a nossa cidade. Amém. 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 Tchau.